O uso de banco de imagens e a produção de fotografias na publicidade são temas do programa Na Prática dessa semana. As duas coisas são viáveis. Por isso, veja como são os bastidores de um ensaio fotográfico. No programa Café com Q, o cantor prudentino Renato Janine fala sobre o novo trabalho na carreira solo. Pare de ter medo, quero te assumir, parar com esse segredo. Eu quero gritar pro mundo inteiro. E você, sabe o que é cinema no ar? O Minuto Notícias explica e divulga uma mostra sobre essa arte em Prudente. E tem muito mais. Acesse o site www.noeste.br barra tvfacop. Acesse o site www.noeste.br barra tvfacop.com